20º 9º Concurso de Fonfarras e Bandas de Caieiras, a cidade dos Pinheirais. Oi gente, eu sou a Baliza da Fonfarras de Caieiras e nós estamos aqui no 29º Concurso de Caieiras. E meu nome é Karina e eu tenho 15 anos. Meu nome é Denise, eu tenho 16 e eu quero agradecer a todas as Balizas que vieram aqui hoje, que foi muito especial, foi muito legal, é muito bom estar aqui na pista dançando e apresentando, competindo e tudo mais. E nós, como anfitriãs do concurso aqui de Caieiras, nós queremos dizer, queremos desejar uma boa sorte a todas as Balizas que competiram e estão esperando o resultado. E também quero dizer que vocês arrebentaram naquela pista e que foi muito lindo ver vocês, vocês inspiraram a gente como vocês inspiram muito sempre. Todos. E nós amamos, amamos assistir vocês, vocês são muito lindas. E nós recepcionar vocês é maravilhoso, nós agradecemos muito por isso e nós não perdemos por nada a apresentação de vocês, gente. Esperamos vocês daqui ano que vem, arrebentando de novo naquela pista, que vocês voltem cada vez melhores e que nós também possamos estar melhores, né Denise? E nós agradecemos imensamente vocês, porque sem vocês, realmente, esse concurso seria lindo também, mas não seria a mesma coisa, gente. É especial como é, como foi. Sim, vocês são muito especiais. Parabéns a todas, gente. 29º concurso de fanfarras e bandas de Caeiras, a cidade dos Pinheirais.